Fala, galera! Belezinha? Se você tá cansado de ver a bateria do seu celular indo pro vinagre mais rápido que pavê na ceia de Natal, esse vídeo é pra você! Na moral, não dá pra viver com essa agonia de bateria no finzinho, né? Bora desvendar juntos o que tá sugando a energia do seu celular e como resolver isso sem precisar apelar pra reza braba. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Sabia que usar aquele joguinho top no celular é como se ele estivesse puxando uma carroça de boi? Pois é, meu amigo. Jogos que pesam mais que lutador de sumô exigem muito do processador e da bateria. É tipo pedir pra um fusca rebocar uma carreta. E não para por aí, viu? Maratonar séries e vídeos em streaming também drena a bateria mais rápido do que eu gasto dinheiro no mercado. Sabe o que mais? Redes sociais são verdadeiras vampiras de energia. Ficar grudado no feed, vendo stories e lives é como se você estivesse transformando seu celular em uma rave, com direito a show de luzes e tudo. Mas ó, sem desespero. Uma dica de ouro é baixar os jogos, séries e filmes quando o celular estiver carregando ou no Wi-Fi. Assim, você economiza bateria e pode aproveitar tudo offline, sem medo de ficar na mão. Além disso, diminuir o brilho da tela também pode fazer seu aparelho gastar menos bateria enquanto você joga, assiste série ou passa seu tempo nas redes sociais. Gente, já tentaram usar o celular enquanto ele carrega? É pedir pra virar pastel fritando na feira? Falo sério, o calor parece que vai derreter o celular, tipo colocar ele pra tomar sol na praia no verão. E o pior é que esse calor todo faz a bateria envelhecer mais rápido. E não pense que é só na hora de carregar que o celular vira um forno, não. Deixar ele fritando no sol, igual a gente na praia sem protetor solar, também detona a bateria. Já falei pra não deixar o celular no carro fechado? Vira sauna, meu amigo! Então já sabe, né? Nada de usar o celular enquanto ele tá carregando e mantenha ele longe do sol e do calor infernal. A não ser que você queira transformar seu celular em um ovo frito. Aí vai na fé. Meus queridos, vocês sabiam que aqueles aplicativos abandonados no fundo do celular, cheios de teia de aranha virtual, podem estar sugando a bateria sem dó nem piedade? Pois é, aplicativos desatualizados são como aqueles parentes que aparecem no Natal só pra comer e não ajudam em nada. A boa notícia é que as atualizações chegaram pra salvar a pátria. Elas são tipo super-heróis tecnológicos que resolvem falhas, melhoram o desempenho e, adivinha só, economizam bateria. Então, na próxima vez que aquela notificação chata de atualização aparecer, não ignorem. Dê um abraço virtual nela e deixe seu celular mais feliz e com a bateria durando mais que o meu sono depois da feijoada. Dando um reboot para a bateria. Sabe quando a gente tá mais cansado que vendedor de shopping em época de Natal? A cabeça a mil e só quer saber de paz e sossego? Com o celular é a mesma coisa. Reiniciar o aparelho é como dar um bom banho de sal grosso nele, sabe? Limpa as energias negativas, elimina aqueles processos e APPs que ficam mais perdidos que cego em tiroteio. É como desligar a cabeça por alguns minutos e voltar renovado. De repente, tudo fica mais leve, mais rápido. E o melhor de tudo, a bateria agradece. Então, se você sentir que seu celular tá mais lento que a lesma, travando mais que porta de banheiro público ou com a bateria indo embora mais rápido que o relâmpago, experimente reiniciá-lo. É coisa simples, mas que faz milagre. Atualizar tudo, até o sistema. Mantendo o celular em dia para uma bateria de ferro. Galera, manter o sistema operacional e os aplicativos desatualizados é como andar por aí com a roupa do avesso? Pode até funcionar, mas não tá certo. As atualizações, além de trazerem novidades mais legais que a pizza de sexta-feira, também corrigem as falhas e as brechas de segurança que podem estar drenando a bateria do seu celular. É como trocar o óleo do carro previne problemas maiores no futuro. Então tá esperando o quê? Sempre que uma atualização pintar, corre para instalar. Seu celular e sua bateria agradecem. Você já deu uma geral na gaveta de aplicativos do seu celular? É cada tranqueira esquecida por lá que parece até o meu quarto na época de faculdade. E o pior é que muitos desses aplicativos ficam lá no fundinho, trabalhando quietinhos e sugando a bateria como se não houvesse amanhã. Mas calma, que nem tudo está perdido. Para acabar com essa festa, é só dar um pulo nas configurações do seu celular e desativar a execução em segundo plano dos aplicativos que você usa menos que o meu avô use internet. É como se você estivesse fechando a torneira que estava pingando sem parar. Com essa dica esperta, você garante que sua bateria dure mais tempo e possa aproveitar ao máximo o seu celular. Você já experimentou usar o modo escuro do seu celular? Não? Então, meu amigo, você está perdendo a chance de ter uma experiência visual mais agradável e, de quebra, economizar bateria. Isso mesmo! O modo escuro, além de deixar a tela do seu celular mais confortável para os seus olhos, principalmente à noite, também reduz o consumo de energia, especialmente em celulares com tela OLED. Então, na próxima vez que você for usar o celular, ative o modo escuro e aproveite para dar um descanso para os seus olhos e para a bateria do seu celular. Gente, vocês já perceberam que o celular esquenta mais que fogão a lenha quando a gente usa ele por muito tempo? É quase um forninho de pizza portátil! E o pior é que esse calor todo detona a bateria, fazendo ela durar menos que brigadeiro na festa de criança. Por isso, evite usar o celular em lugares muito quentes ou debaixo do sol, tipo dentro do carro no verão. E se você sentir que ele está esquentando mais que panela de pressão, dá um tempo para o coitado. Lembre-se, o calor é inimigo número um da bateria do seu celular. Se tem uma coisa que suga a bateria do celular mais rápido que notícia falsa, se espalha na internet, é a tela. Principalmente se o brilho estiver no talo. É como se você estivesse com um holofote ligado o tempo todo. Para economizar bateria, ajuste o brilho da tela de acordo com o ambiente. Se estiver em um lugar escurinho, diminua o brilho. Se estiver no sol, aumente o brilho, mas sem exageros. Outra dica top é ativar o brilho automático, que ajusta o brilho da tela sozinho, igual mágica. Você já pensou que o problema da bateria do seu celular pode estar no carregador? Pois é, meu caro. Usar um carregador pirata, ou que está mais detonado que carro de palhaço, pode acabar com a bateria do seu celular e fazer ela durar menos que meus minutos de fama. Por isso, sempre que possível, use o carregador original do seu celular. Se precisar comprar outro, certifique-se de que ele seja compatível com o seu modelo de celular e de uma marca confiável. Lembre-se, o barato pode sair caro, ainda mais quando se trata da bateria do seu celular. Viram como é moleza manter a bateria do celular durando mais que o meu entusiasmo por um bom churrasco? Chega de sofrer com o celular morrendo na pior hora. Agora que você já sabe o que pode estar causando o pane no sistema da sua bateria, é hora de partir para o abraço. Com essas dicas marotas, seu celular vai voltar a funcionar como se tivesse tomado um café da vovó. Então, coloque as dicas em prática. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para me dar aquela força para continuar criando conteúdo irado para vocês. Valeu, galera!